E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia de última hora, olha só Gustavo Lima, a informação é dele Descobri que sou o pai de uma menina, diz Gustavo Lima sobre um processo de paternidade Olha só Após uma mulher afirmar que tem uma filha de 16 anos com o Gustavo Lima O cantor sertanejo resolveu se manifestar sobre o carro Durante seu show que aconteceu no último sábado, ele falou sobre sua suposta paternidade Imagina eu agora com 32 anos de idade e ontem eu descobri que sou o pai de uma filha de 17 anos Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou o pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos e nem dinheiro pra comprar um lanche eu tinha Quem dirá um motel? Cara, vou te contar um negócio pra você Eu ainda desisto disso Então, vamos beber que está difícil Disse o Gustavo Lima, deixando assim os fãs abismados com toda essa notícia Será mesmo que a menina é filha dele? Olha só, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações Eu sou o Washington Lisboa, espero vocês na próxima conexão Então, se inscreva agora mesmo Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau